E o K-Popper vai pegar o nosso Rani Arria, que é um brasileiro veteraníssimo do UFC. Os dois têm bastante bagagem, né? Mas o Rani luta desde o WSC do WEC, lá antes, que foi um evento de MMA que foi comprado pelo UFC, foi incorporado pelo Ultimate. E desde aquela época o Rani lutava, ele que é um cara pequeno para a divisão dos galos, mas que sempre conseguiu fazer o estilo dele de Jiu-Jitsu e prevalecer. Ele é um cara limitado em pé mesmo, mas estilo de Mie Maia, né? Ele tem algumas quedas boas ali, mas quando o negócio não consegue levar o oponente para o solo, ele também puxa a guarda, sabe muito bem fazer a troca de posições embaixo ali. Tem muita velocidade, muita inteligência para usar essa progressão de posições no solo, né? Que é um negócio que exige muito treino, muita eficácia para ser aplicado ali dentro do octógono. E só que o brasileiro vai enfrentar um cara que também é muito bom no Jiu-Jitsu. Não tão bom quanto ele, provavelmente, mas que impõe alguns desafios para ele. Ele é um cara bem maior, bem mais alto, com mais envergadura, muito mais envergadura, né? 15 centímetros a mais na envergadura. E mesmo que o Conros seja derrubado, ele sabe fazer um bom jogo por baixo. Ele mostrou isso na luta dele contra o brasileiro Ricardo Ramos. Quando o Ramos ainda estava na divisão dos galos, fizeram uma luta duríssima. Inclusive, é uma luta muito boa de se assistir aí. Estaria no meu top 20. Talvez eu colocaria no meu top 20, mas era uma luta bem entretente, com certeza. Mas, além dessa dificuldade no solo, o Rani não ia ter... Não acho que ele teria um passeio se conseguisse derrubar o sul-coreano. Mas, em pé, o negócio complica muito. Porque o brasileiro já é um cara limitado na trocação. Mesmo contra caras ali do tamanho dele, como o Rick Simon, o cara... O Rani acabou penando bastante. Contra o Chad Mendes também. Contra outros lutadores... Contra outros lutadores aí da divisão. Ele não conseguiu impor ali o jogo dele em pé. Mesmo contra a luta que ele fez no Brasil contra o Barzola. Ele também apenou bastante em pé o Barzola. Que não é lá nenhum grande trocador. Nem sei se está no UFC ainda, para ser honesto. Então, o sul-coreano... Ele que é um cara bom de trocação. Se vocês verem aí, na luta dele contra o cara que eu acabei de citar agora. Que eu esqueci. Carcassinha? Contra o Carcassinha. Ele fez uma boa apresentação em pé. Ele é um cara bem complexo. Tem bons socos retos. Tem bons chutes. Então, com certeza, pode complicar o brasileiro. E em pé, embaixo, ele também vai conseguir se defender. Pode se levantar novamente. Não adianta só derrubar. Se o cara é ligeiro, ele se levanta. Você tem que derrubar de novo. E, eventualmente, tem que fazer isso de novo e de novo e de novo. Então, é um fator físico aí. Pode complicar o brasileiro também. E eu acho que ele... O brasileiro acaba ficando na desvantagem. Eu dou um favoritismo aí para o sul-coreano de 60 a 40. E você, Igor? O que você me disse sobre esse combate? Antônio, você tem razão em falar que o coreano é duro na trocação, além de ser um finalizador. Contra o Rani, com certeza, ele vai usar a envergadura, vai usar os golpes retos. Ele tem essa arma. Ele usa com eficácia essa arma. Isso é uma verdade. Mas eu discordo quando você diz que ele tem um chão suficiente para defender do Rani. Não acredito nisso. Para mim, o Rani está entre os cinco maiores finalizadores da história do MMA. Porque ele é um cara que, se tem oportunidade de pegar, ele pega. Porra, das 27 vitórias, são 21 por finalizações. É um número bem expressivo. Eu acredito que o coreano nunca pegou um adversário com nível de chão tão bom quanto o Rani. Para mim, isso é uma realidade. Se a luta ficar em pé, o coreano vai levar na decisão. Isso é uma verdade. Mas eu acredito que no meio dos três rounds, o Rani vai conseguir pôr para baixo e finalizar. Se ele não conseguir entrar numa queda lá no double leg, no single leg, eu acho que ele consegue entrar no berimboso. Já entrar numa chave de perna. Não sei. Eu estou confiante. Estou confiante que o Rani vence essa luta. Na finalização, só não me pergunte que round. Bacana. Com certeza, o Iminari ali, que eles chamam aquele rolamento para entrar nas pernas, puxar para a guarda, vão ser armas aí que o Rani provavelmente vai usar. Provavelmente. Porque no jogo de quedas mesmo, acho difícil ele conseguir derrubar o Kung Ho. Porque exigiria ali uma catada de perna. Eu não sei se com uma catada de perna seria difícil derrubar, mesmo com uma queda utilizando os membros superiores ali. Creio que não seria nada fácil para o Rani. Mas é isso. E o nosso inscrito aqui, Leonardo Souza, está comentando. Rani vai finalizar com o estrangulamento Norte-Sul. Pode me cobrar. Caraca. Tá. Tá ousado aí o Leonardo. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar. E vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA. E vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca. Acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!